Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Manchester United x Soutampton. Onde assistir, calendário de jogos da Premier League e escalações, o Manchester United recebe o Soutampton neste domingo, às 11h em Old Trafford, em partida válida pela 27ª rodada da Premier League 2022-23. Quartas de final da Liga Europa com apenas 21 pontos apesar da derrota por 7 a 0 para o Liverpool, na última rodada do Campeonato Inglês, os Red Devils fazem uma ótima temporada, que já foi coroada com o título da Copa da Liga Inglesa, no por outro lado, o Soutampton está na parte inferior da tabela no Campeonato Inglês, embora o Saints venha de resultados interessantes como vitórias por 1 a 0 sobre o Chelsea em pleno Stanford-Bridge, e em casa contra o Leicester quando se olha para a média dos últimos cinco jogos do time contados por Rubens Celeste.